Olá Mobile Gamers, bem-vindo mais um passando de fase e é um vídeo diferente. Aí vem a abertura. Cadê a Jayce, Pedro? Não tem agora. Esse aqui é meu ilustre irmão que veio me visitar em São Paulo. Ela Jayce virou um homem. O nome dele é Hugo e hoje a gente vai jogar Slash of Souls. Se você não sabe, eu e ele somos dois fãs invidrados de Dark Souls. E a gente veio acabar com a nossa expectativa hoje um pouquinho. Porque é putz, Pedro, essa coisa é uma merda. Natália, eu vou te mostrar uma coisa aqui. Olha só esse negócio. Pra você ver como jogar o tocho. Quem disse que o negócio altera a orientação? Ah, né? Fazer o quê? Tá, primeiro vamos ver as configurações. Suporte. Ah, p***. Peraí. Tem uma de senha praga e suporte assim. P*** isso? Volta logo essa b*** que começa a jogar. O som parou. É igual não. Esse jogo é ainda mais tocho que eu imaginava. Peraí. Estamos em um ótimo começo. Agora vai. Tá gravando mesmo? Tá gravando. Esse jogo é só pra anunciar o Dark Souls 3 na época. Mas... Vamos ver como você vê. Peraí, eu já tô jogando? Ah! Ele não para de pular? Ele pula? Ah, eu não sei. Ah, ele pula. Eu peguei uma chave. Ah. Delícia de jogo é esse? Não, 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 não. Ok. Ok, ok. Eu preciso de mais uma água. Ah, são uns gárbulas. São? Não, né? Os bosses agora são inimigos do online. Não, né? Não, né? É muito ruim de pular. Eu acho que não. Tá. Tem uma ischis ali. Deixa pra lá. Tá bom. Minha vez. Vaza daí, tá chegando. Ele não quer o posse dele. Para, continua tocando aqui, nem Dark Souls. Para defender, você segura. Entendeu? Por que ele quer fazer isso? Eu não sei. Mas vai perder com o tempo? É a mesma coisa. É o NICO! Ah! Nossa, tomou uma só! Não rola, serve pra nada. Pega essa bola de fogo, vai ser útil, talvez. Joga mais de shield. Ah! Tá parecendo aquele jogo do Shaolin Showdown? Sim, sim. Que não tinha a ver com a série. Peraí, aquele de PS2? É. Mas aquele jogo era foda. É, mas lembra como eles defendiam? Defendiam usando o escudo de protetor. Ah, era tipo Smash Bros, porra. Não, nada a ver, irmão. Eu tirei 2.000, tu tirou 3.000, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar 15.000. Fica muito foda, né? A intenção é essa. Machado! Não dá, mas dá pra voltar? Dá. Não dá óleo? O que aconteceu de vindo ali? Eu pulei também. Esse controle é espetacular, mano. É, mais ou menos. Tô falando... Onde veio aquilo, mano? Não dá. Dá pra evitar isso numa boa... Olha, olha o único badge que eu sigo. Uma p*** numa caveira. Tu viu? É, cara. Cogumelos. Cogum... Eu tô vendo no Mario aí. Disso eu lembro do Dark Souls, com certeza. Dos cogumelos. Os cogumelos que te matam. É. O que que eu ia fazer nessa hora? Reza. Vou ficar assim. Olha. Agora tá farando. É, eu vi. Ah, é uma armadilha aqui. Pá de fogo. Não! Tá. Eu te faço pra mim, então. No Mario, no Mario, no Mario. No Mario, no Mario, no Mario, no Mario, no Mario. No Mario, no Mario, no Mario, no Mario, no Mario, no Mario. Não! Tem uma escuridão preta. Trântica drag nisso. É só a gente riu ver o traditivo. Todos os antigos jogam uma m****. Não, tu te complica. Não, não é tão ruim assim. Só os... Eu digo que os controles são uma m****. Mas... É divertido. Deve passar um tempo. É, rolar não serve pra nada. Quer ver? Usa o Strong Mike Shields. Logo, usa logo. Pera aí. Agora eu volto. Não deu tempo. Eu dizia é pra usar logo, porra. Volta na floresta agora. Que isso? Os cunduleiros levantaram a ajuda do cogumelo. O cogumelo é OP. Que bosta! Caraca, foi ganqueado, velho. Foi ganqueado pelos gárgulas e pelo cogumelo. Vai. Ele fica na minha... Pula! Será que lembra de mudar sua opinião? Não é? Não. Minha opinião continua. Minha opinião sobre as coisas é forte. Me faz o meu português? Não, pelo menos. Pá, pá. Ah, só chegar perto deles e dar uma porrada. Vai saber, ó. Pá. 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 Ó, bom shot. Pá. Pá. Ó, bom shot. Ele tá uma m**** mesmo. Pá. Ah, velho. Acho que o YouTube é conspirando contra mim. Conspirando contra mim. Ah, esse jogo não é ruim, Pedro. Mano, eu detesto. É tipo... Flappy Bird. Gatia, bicho. A p***, mano, essa serra, velho. Vou pegar uma chave, vou pegar uma chave. Como é que tu faz isso? Isso o quê? Tu pula pra trás meio que teleportando. O jogo não explica merda nenhuma. Mas pelo visto você sabe teleportar e eu não. Mano, o que eu tô fazendo é o que o jogo tá meio força a fazer. É como se você não soubesse nadar e daí você tá no mar agora. Você se vira. Aprende na hora. Não, você afoga. É isso que você faz. Aí, acho que... Vamos terminar se parecendo que eu imaginei. Bora. Ah, não, não, não. É o Nitro. Volta, defende. Ataca, ataca. Meu Deus, ataca. Continua atacando. Aí, 5 mil. A satisfação pelo menos é a mesma. 15 mil, Pedro. 15 mil. Você consegue. Ah, não. Não, não. Não, não, p***. Meu Deus. Meu Deus. Meu bem tá uma f*** ali. O uso é meu. Ó, pra você conseguir uma caveira melhor. Eu não quero apertar a restagem. Só mais uma vez. Dá uma rodada honrada. Agora, o que é um TC, a gente termina. Ah, o que é que começa com fogo melas? Se f***. Sai. Sai. Para. P***, mano. Ah, não. Meu Nemesis. Ah. Não é enganar muito ser filha da p***, né? Tá bom, chega. Já é ruim o suficiente por um só dia. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like. Inscreva-se no canal. E ative o sininho aí pra saber quando vai sair o próximo vídeo. Pra receber notificações. Sai a gente nas redes sociais. A gente tá no Twitter. A gente tá no Facebook. E... E confere o blog do Passando de Fazer. Onde a gente fala de dicas e design de jogos. E a gente se vê... No próximo vídeo. Adeus. Adeus. Esse é o bom final. Esse é o bom final. Tchau.